Mano, que saudade que eu tava disso, família, então Já chega deixando aquele likezão E bora pro vídeo que nós vai tocar aquela ideia Insanamente insano Apeludo Tamo de volta, hein? Vambora! Quem tá no toque é ele Gêmeo 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 Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé Só pra assistir Desce com meu pé Só pra assistir Desce com meu pé Só pra assistir Eu passava a pé Ela nem me notava Agora que eu tô de nave Ela diz que tá impressionada Mandar seu batom juntou Ficou bonito de nada Quanto mais dá muito aí Quanto mais dá muito mais dá muito Pra mostrar que o mundo gira Eu vou te, vou, te, vou, te, vou, te Com um monte de raiva, tá? O mundo girou Eu vou te, com um monte de raiva, tá? O mundo girou Eu vou te, com um monte de raiva Eu vou te, com um monte de raiva Eu vou te, com um monte de raiva Tá? O mundo girou Eu vou te, com um monte de raiva Socyj, com um monte de raiva O mundo girou Eu vou te, com um monte de raiva Eu vou me, com um monte de raiva Snipe 1, 2, where are you? It's gonna lie Snipe 3, 4, I need you to be ready more As if it was really that easy for me to get over Ah Cause I love you from infinity Cause I love you from infinity Cause I love you from infinity E aí Deixa eu pensar, quero avançar o limite Deixa eu tocar, seu corpo só não assiste Ela nunca para, só porque ela insiste 2-2-0-2, ela não é só seu limite Deixa eu ouvir, aproveitar que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, sou pra assistir Desce com meu pé, sou pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira-se a calça e dá pra, tira-se a calça e dá pra Não sou fácil, mas pra você sim É a que coloca, como você gosta Me fala seu forte, eu posso, eu te fudei Sempre me afundando, ela se entrega de volta Rasguei sua calcinha, desconfiei É o BFDMM, tá ligado? Fala-se a calça e dá pra, tira-se a calça e dá pra Gê-me pra ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, sou pra assistir Gê-me pra ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, sou pra assistir Desce com meu pé, sou pra assistir Seja de testar, quero ver seu limite Conte tocar o seu corpo, seu me assiste Se ela nunca para, sua boca não insiste Gê-me pra ouvir Gê-me pra ouvir Tira-se a calça e dá pra ouvir Gê-me pra ouvir Gê-me pra ouvir Gê-me pra ouvir Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, sou pra assistir Desce com meu pé, sou pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra Tira sua calcinha e dá pra Não sou fácil, mas pra você ser Aproveita aqui É o LB no toque do som No toque do som Quem tá no toque é ele DJ Nescau Se o LB no toque do som Nescau Pega, pega, pega 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 Quem tá no toque é ele DJ Nescau É o M-Bit no toque do som Quem tá no toque é ele, Didi Nescau E o M-Bit no toque é ele, Didi Nescau E o M oba E o M-Bit no esque, Dei Nescau É o L-Dante no toque do som Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Quem tá no toque é ele, DJ Nescau É mais uma dele, pô Quem tá no toque é ele, DJ Nescau É mais uma dele, DJ Nescau É mais uma dele, DJ Nescau É mais uma dele, DJ Nescau 6 em 3, 4, don't niche your dramatic voice 7, 1, 2, where are you? You're still alive 6 em 3, 4, don't niche your dramatic voice And since it was really not easy for me to get home É mais uma dele porro O que é que você não tem? E aí, isso é o que você não tem. So, oh, hey, love. I can't turn my head. You sing these memories, we're afraid to never do. As pessoas falam, they said to snap your fingers. As if it was really nice for me to get over. I just need time. So, oh, hey, love. É mais uma dele, pô. O Otec no beat. E aí, let's go. Let's go. Let's go. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Que bom que hoje eu tô sendo a sua. Transcrição e Legendas Pedro Negri